Aqui pra abrir as portas, aqui. Tem uma coisa que não tem. Não tem nada, Jélida. Ah não, esses bichos. Será que eles são fáceis? Ai, que saco, velho. Vai ficar caindo aí, vai ficar levantando. Que bicho chato do caralho, porra. Que bicho chato do caralho. Opa. Acho que eles descobriram um jeito de matar. Aqui, ó. Olha aqui. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha só. Olha só. Olha lá. Olha lá. Opa. Gorgona, gorgona, gorgona. Boa. Só mais um, caralho. Só mais um. Quem tá me procurando? Ixi. Caralho. Ah, melhor morrer assim do que ser puxado pro inferno. Toma, mano, esse teu cu, porra. Toma, mano, esse teu cu. Vai te foder. Opa. Calma aí. Ah, vai se foder, velho. Porra, eu apertei nesse caralho. Otária. Ih, peguei teu coração. Arrombado. Desce teu coração aí também. Mano. Caralho, você é bem chata pra caralho, viu? Você é bem chata pra caralho. Nossa, se foi certinho... Negócio ali... A explosão ali, ele enfiou a espada e daí explodiu. Mó da hora. Explosão, meu parão. Puta que pariu. Olha o perigo. O perigo. Não. Caralho, tem que pular. Deixa eu ver o que eu tenho que quebrar ali. Easy. Easy. Eita. Eita, caralho. Caralho, Temos. Caralho. 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 A Spartan warrior never lets his back hit the ground. Even in death, a Spartan stands tall for battle. You are a Spartan, are you not? Yes, Kratos. Caralho. 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 E o olho do Poitras é igualzinho ao do Daimous, mano. Só que o Daimous, aparentemente, não é tatuagem. Oooooooou! Oooooou! O Daimous deve ser de nascença. O Daimous. O Daimous. O Iseland... Caralho! Salva! F***... F***... Eu entrei em pânico Em pânico Caralho Que porra é essa, mano? Mano, que buceta Acabou o meu pau Seu puto Já foi, você é o maior fraco, hein? É, mano Já ficava escuro, precisaria de luz Olha, como é que eu vou botar aqui? É, x Minotouro Minotouro Ai, caralho O próximo up no... na espada é... Foda-se Vem cá, sua puta Mano, mas que caralho Nossa, essas arpias são chatas pra um caralho Mano Acabou 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 Vou botar um pouquinho pra... na blazer Mano, mas que passos são esses? Que tipo de barulho... Que tipo de barulho é esse, velho? Tchau, 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 tchau Ai, me... Tô aqui, ó Cega do caralho Pô... Pô, velho, eu amei ele, eu... Independente pra onde eu mire... Pô, velho... Nossa Poxa Não conseguia subir no nada ali Beleza Mano, para de me engofar Nossa, velho Essa é a linha chata do caralho Me deixa em paz, mano Me deixa em paz, por favor Ah, tá Não é apenas um cicloco Beleza Nasceu outro Calma aí, Ash Calma aí Calma aí Calma aí Oh, Deus Pô, gente, tá na hora de morrer, né Caramba Eu não me acho Tá na hora Estar aqui Caralho Marioli E aí Marioli Ai, ai Corra Ah, pronto Agora todo mundo vai Nossa Todo mundo tem armadura Agora, será Agora ele tá vivo ainda Meu Senhor Meu Senhor Eu sabia que você iria voltar Eu não perguntei você Eu disse os servidores da morte Nenhum Elysium 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 Isso aí Como você tá, Marioli? Tranquila Foda-se Tô bem, tô bem Ai, falta tão pouquinho Faltou tão pouquinho Pra minha O meu caralho Tão pouquinho Podia ser rápido, né Porra Tá Cadê? Agora eu subo isso? Tá Ah, pronto Preciso pegar ela? Não, consigo É que paiu, velho Olha só Olha só Olha lá Olha só Aí agora eu subo aqui Não é isso, você quer me mostrar? Exatamente Corra, 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 corra Corra, corra, corra Foda-se Não Subo aqui Aí Pode subir Tá Caralho O que é que tem aqui? O que tem? Tem uma gorla, né? Me diz Ah, tá tudo bem Eu preciso upar minhas pá Nossa senhora Mano, tem mais quanto? Um, dois, três Tem mais três Mais três poder pra eu pegar Putz Nossa, 17 mil Tá morrendo 17 mil ali? Puta Puta Salva Ai Pode pegar, viu menino? Meu Deus Que porra é essa? Meu Deus Vocês são as melhores arpinhas do mundo Eu amo vocês Nossa, foi isso? Volta pro inferno, vai Calma aí Deixa eu fazer um teste Ok Eu acho que funciona Não dá gorgo na demônio Meu Deus Meu Deus Ops Easy Ixi Nossa Tomou Tomou, hein? Tomou, hein? Caralho Mano, quando eu tô com esse negócio Meu Deus Eu quase morri Ué Não entendi Não entendi Eu tava cortando bola Oh, caralho Vixi E não consegue Não consegue Caralho Consegui eu mesmo Não me deixa em paz Putz Agora Pra onde eu levo isso? Não é que eu vou tomar no meu cu? Ah, foda-se Ficou se vim de uma vez Ficou se vim de uma vez E não conseguiu Eu dou E me unveil Não minha Nem do olhar What the fuck? Bugou ali? What the fuck? Caralho Pô, mas eu tenho uma roda, ah não, roda não, eu tenho um Esqueci, engrenagem Ah, a roda do Filha da Punta Parece que dá pra defender isso, mano, parece tão bruto Me dá, me dá, caralho Quero entender como que eu usaria isso como uma arma Aí, boa Kratos Ele é meio burro, ele não sabe pegar ali, né Não sabe pular ali também, aparentemente O cara é uma porra de um deus e não sabe pular janela Tem coisa aqui do lado Ah, não era isso que eu queria, mas tá tranquilo Sim, jogo, eu pensei nisso mesmo, sabe Acho que qualquer pessoa pensaria nisso Concordo Meu Deus Vixi Tem que subir? Ou tem que quebrar isso aqui? Bem aqui Bem aqui mesmo Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra são essas pedras? Isso aqui é grosso Não Ah, não Coralho, Arpia A porra da Arpia é uma medusa Meu Deus Meu Deus do céu É isso aqui é um pedra É isso aqui é um pedra